Eu vou compartilhar com você cinco frases, cinco frases para você repetir continuamente para essas frases entrarem na sua mente e elas estando na sua mente você vai ter resultados extraordinários. A quinta frase que eu vou mostrar aqui para você, ela é um pouco controversa, pode ser que você se sinta até um pouco, sabe? Pode ser que você fale, não, eu não vou falar isso ou enfim, você tenha alguma resistência com relação a isso, mas eu vou te explicar ela, assim como todas as outras, o porquê de cada uma delas, beleza? Então vamos lá, para ser bem direto, frase 1, eu crio meu futuro, eu crio meu futuro. Por que é importante você sempre estar repetindo isso? Uma das coisas que qualquer pessoa que tenha sucesso, ou seja, que alcança aquilo que é importante para ela, qualquer pessoa que chega em um patamar, enfim, que pessoas que talvez você admire e tal, essa pessoa ela é autoresponsável, sabe? Essa pessoa ela tem isso na mente dela, ela não coloca a culpa ou a responsabilidade em nada, nem no governo, nem no pai, nem na mãe, nem no marido, nada. Ela sabe que ela criou o futuro dela. Então você precisa disso também, você precisa ter esse pensamento. Eu sempre, quando eu falo de autoresponsabilidade, eu falo que é uma coisa desconfortável no início, mas é indispensável, sabe? É indispensável. Desconfortável porque, na maioria das vezes, quando você descobre que você é autoresponsável, você não está numa fase muito boa, né? Então, saber que você é o responsável por aquilo que não está bom não é muito agradável, mas faz parte. Então, primeira, eu crio meu futuro. Segunda frase, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Isso o quê? Algo que seja importante para você. O que é importante para você? É ter o seu negócio próprio? É passar em um concurso? É qualquer outra coisa que seja? Uma das crenças principais que você precisa ter é a crença do eu posso no sentido de capacidade, né? Esse eu posso aqui é no sentido de capacidade, ou seja, eu consigo fazer isso. Eu sou capaz de fazer isso. Você nunca vai alcançar algo que você não acredita ser capaz. E como você se sente capaz? Mas afirmando que você é. Então, essa é a segunda afirmação. Eu posso fazer isso. E aí, no caso, você troca esse isso por aquilo que é realmente importante para você. Aquilo que você quer acreditar que você consegue fazer. Terceira frase, eu sou um vencedor, ou eu sou uma vencedora. Eu sou um vencedor, ou eu sou uma vencedora. Isso vai trazer para você a crença de identidade, né? O que você sente que você é? Se você sentir, sou um fracassado, sou um perdedor, sou isso, você vai... Isso, você sempre vai ter circunstâncias que comprovem que você realmente é isso. Então, tenha a consciência de ser um vencedor. Terceira frase, terceira afirmação. Quarta, isso aqui, essas frases, né? É bom você falar elas logo no começo do dia, né? Para você já começar o dia bem, né? E a quarta frase é, hoje é meu dia. Hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. Muitas vezes, você já começa, né? Se você tiver esse costume de já começar o dia de forma pessimista, né? De, nossa, hoje eu vou ter que sair para trabalhar naquele emprego que eu odeio. Nossa, isso, nossa, aquilo. Você já começa o dia lamureando e não gostando da situação ali. A tendência é que todo o seu dia seja daquela forma. Então, hoje é o meu dia. É uma afirmação simples, mas muito poderosa também. Beleza? E agora que é a quinta afirmação, a quinta frase que eu disse para você. Que, inclusive, ela é... Pode ser um pouco polêmica, pode ser um pouco desagradável, talvez, para algumas pessoas. Mas, é a seguinte. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Como que você se sente ouvindo isso, né? Ou se você, falando isso para você. Eu sou o melhor. Isso pode não soar muito bem. Pode não soar muito bem. Quando alguém fala, né? Eu sou o melhor. Se a gente ouvir alguém falando isso, ah, eu sou o melhor nisso. Muitas vezes pode passar uma certa arrogância, né? Uma prepotência, alguma coisa assim desse tipo. E isso, conscientemente, faz sentido. Conscientemente faz sentido. Mas, você sabe. Eu converso com você aqui, especialmente, sobre a mente subconsciente. Sobre a mente emocional. Sobre a mente capaz de te trazer resultados ou capaz de te trazer fracasso. O que acontece? Quando você tem, na sua mente, eu sou o melhor em algo. Essa consciência de ser o melhor vai por mim. Vai por mim. Pode ir sem medo. Não, você tem essa consciência. E aí, é óbvio, né? É óbvio. Se você for uma pessoa, se você for uma pessoa arrogante, prepotente e tal, e você repetir isso, isso vai potencializar isso. Mas, se você não for, esse eu sou o melhor não vai te transformar em uma pessoa assim. Pode ter certeza. O que ela vai trazer para você é que você é bom naquilo que você faz. Então, é o eu sou o melhor em algo. Por exemplo, nas minhas reprogramações, que eu escuto, já há algum tempo, eu coloco, eu sou o melhor treinador mental do Brasil. Eu sou o melhor treinador mental do Brasil. Olha só como que isso é forte. Falando isso aqui para você, pode ser que você pense assim, poxa, Fabrício, não, mas você não pode pensar assim, cara. Que isso? Cara, eu percebo o quanto que, falando isso para mim, como que a minha autoconfiança aumenta. O quanto que eu consigo falar melhor aqui para você, sabe? E vai por mim. Vai por mim. Pessoas que você admira, talvez pessoas que você mais admira, eu não sei as pessoas que você acompanha aqui na internet. Mas, por exemplo, eu penso no Tony Robbins, né? Tony Robbins. Tenho certeza absoluta. O Tony Robbins pensa, eu sou o melhor treinador mental do mundo. Ele pensa assim. Ele pode não falar, porque falar isso desconecta. Falar isso pode passar uma prepotência. Mas a pessoa sente isso. Ela pensa assim. E quando ela pensa, ela se transforma e ela consegue transformar a vida de milhares e milhares, talvez milhões de pessoas por pensar. Eu sou o melhor nisso que eu faço. Então, repita isso. Sabe? Repita. E coloca aqui embaixo para mim, eu gosto de saber a sua opinião. Coloca aqui para mim como que é isso para você. Você acha que falar eu sou o melhor em algo é prepotência, arrogância? Ou você acredita que é simplesmente autoconfiança? Essa é a minha crença. Eu tinha um certo receio ao falar isso, mas eu passei de ficar na teoria, de ficar no que eu penso e de realmente colocar na prática. E colocando na prática, eu vi que foi uma excelente coisa que eu fiz. Então, deixa um comentário aqui para mim. Então, essas são as cinco frases. Agora, eu quero fazer um convite aqui para você. Um convite. Sexta-feira... Sexta não. Quinta-feira agora, desta semana. Quinta-feira, dia 9, dia 9 de janeiro. Eu vou fazer uma live aqui no canal. Eu fiz uma semana passada. Foi muito bacana. Muito bacana mesmo. Se você não assistiu, inclusive, está disponível aí. Assiste lá. Nessa live agora, eu vou falar sobre os quatro passos para você criar uma mente próspera. Quatro passos. As quatro... Eu não sei se são os quatro passos ou as quatro melhores formas. Mas é algo desse tipo. Clica no link. Vai estar aqui embaixo para você se cadastrar e vai ter o título lá direitinho. Mas, basicamente, é como você criar uma mentalidade de prosperidade. Beleza? Eu vou mostrar lá quatro formas. Se não me engano, são as quatro melhores formas de você fazer isso. Está o tema da palestra. Então, se cadastra aqui. E, segunda coisa. Se você assistiu a palestra passada, você já sabe. Inclusive, aqui no comecinho do vídeo, você deve ter visto uma logo. Na próxima semana, provavelmente, eu vou abrir inscrições para o Aguias Club. Que é um grupo de mentoria. Um grupo de pessoas que estão mais próximas a mim. Que a gente tem encontros ao vivo. Que a gente pode conversar e tal. Que, basicamente, para quem que é esse grupo. Para quem que é voar alto. Para quem que é crescer. E para quem que é estar com pessoas que queiram crescer. E para quem quer ter um mentor também. Beleza? Então, acompanha aí. Que, provavelmente, na semana que vem. Se não me engano, na semana que vem mesmo. Vai ter as inscrições. Mas, aí, eu vou te alertando aqui. Te falando como que vai funcionar. Beleza? É isso. Forte abraço. Deixa um comentário aqui. Falando o que você achou desse vídeo. Especialmente sobre essa pergunta. Sobre essa questão de ser o melhor. Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa um comentário aqui. É isso. Abraço. Até o próximo vídeo.